Me parece que a Microsoft, mais uma vez, está dando uma graninha para os jogadores da Xbox Live. Solta a vinheta. Bom, senhoras e senhores, para quem quiser ganhar dois jogos de graça na faixa, é só você, assim que acabar esse Halley News, clicar no primeiro link que está logo aqui abaixo. Você vai direto para o meu Instagram e o sorteio acontece no domingo, tá? Então corre para participar. Outra coisa, para a gente começar a notícia, já vai deixando o joinha aí. E confere no seu celular para ver se o seu sininho de notificação está ativado ou não, tá? O like sempre ajuda o canal. Galera, é o seguinte, a notícia é rápida, mas é bem empolgante, envolvente, né? Então é o seguinte, ó. Parece que a Microsoft, mais uma vez, está dando um gift card de até 15 dólares, que dá para pagar um aluguel com esse valor aqui no Brasil. Brincadeira. Mas está dando até 15 dólares para alguns jogadores da Xbox Live. Ah, Léo, eu vou receber? Não sei, cara. Você tem que conferir nesse exato momento. Os jogadores do Xbox estão recebendo cartões presentes de 5 até 15 dólares da Microsoft, tá? Como a notícia é mais rápida, eu nem vou colocar nada de fundo para vocês. Segundo relato, os jogadores da Xbox estão recebendo em dólar da Microsoft. E... Ah, Léo, então quer dizer que eu vou conseguir resgatar? Não, o problema é o seguinte, ó. Como você recebeu em dólares esses gift cards, você não pode resgatar na sua conta brasileira. A menos que você altere a sua conta para americana. Se você migrou sua conta para americana e retornou para brasileira, esse pode ser um dos motivos pelos quais aí você recebeu esse valor em dólar. Então, você, para ajudar o canal, vai deixar aí nos comentários, tá? Nesses comentários, se você recebeu esse valor ou não. Beleza, galera? Então, ó. Acabou o Rolê News. Participa do nosso sorteio. E eu tenho um pedido para fazer para vocês. Para a galera que tem Telegram, muita gente me pediu para criar o grupo do Telegram e a gente está com quase mil pessoas. Vai rolar sorteio lá de jogo de Xbox top, tá? Assim que a gente bater mil membros lá para comemorar. Então, se você quer participar disso também, entra no Instagram, já participa da promoção e já entra no Telegram do blog Ralei agora para participar do nosso grupo, que está bem top para você divulgar a sua gamertag, chamar a galera para a jogatina e, claro, curtir notícias sobre o mundo do Xbox. Beleza? Deus abençoe vocês. Tamo junto e misturado. Aquele abraço. E quem não assistiu, assiste o Rolê News anterior, que está bem legal. Valeu.